ambiente, um cara como o Erasmo do seu lado, você aprende pra caramba. Coisas que eu utilizo até hoje. Tava me lembrando outro dia, sabe, parecia até aquela coisa de Kung Fu, você lembra dessa série? Sim. Que o Gafanel até lembrava. Mas eu me lembro uma vez na casa do Erasmo, cara, assim, domingo, a gente assistindo Os Trapalhões. Aí o Vanderlei Cardoso foi lá, olha só, faz bastante tempo, da Jovem Guarda, Vanderlei Cardoso, foi lá e tomou uma macarronada na cabeça, saca? A piada tinha esse momento. Caralho. Aí o Erasmo começou a chorar. Falou que esse cara é um ídolo, ele não pode ter que se sujeitar a uma macarronada na cabeça pra aparecer na televisão. Então você tem que saber usar a mídia, não pode deixar ele te usar. Isso já é uma aula pra você só, né? Aí você já, de vez em quando, outro dia aconteceu algo, eu me lembrei dessa frase dele. Tchau. Tchau.